Nossa, você é nutricionista? Por que você escolhe essa profissão se hoje tem tanta gente fazendo seu papel? Olha, a minha amiga secou 5kg com a dieta detox da blogueira, a minha mãe emagreceu mais de 10kg com o remédio que o médico passou e olha só, o meu namorado tá ficando todo marumbado com os suplementos que o personal trainer dele indicou Ai, mas é que eu estudei tanto! Foram mais de 3.860 horas sentadas em uma cadeira de faculdade Eu estudei mais de 60 matérias, TCC, fora todos os artigos e livros que eu li E as atividades complementares então? Quantas vezes eu quis chegar em casa, comer uma comidinha quentinha e dormir e eu não pude porque eu tive que ficar até altas horas estudando E aí chegam os estágios, aquele misto de sensações de ansiedade e medo do novo mas que finalmente colocamos tudo o que aprendemos em prática Inclusive foi a parte que eu mais gostei da faculdade Ali eu pude sentir a diferença que eu fazia na vida das pessoas, sabe? E quer saber? Eu sou nutricionista sim e com muito orgulho Se eu não fosse nutricionista, eu não saberia exatamente o que eu seria Provavelmente eu teria mais tempo pra curtir minha família, pra viajar mais, teria um salário maior Só que algo em mim ficaria incompleto Não faria sentido, sabe? Se eu não fosse nutricionista, talvez eu não ficasse angustiada com tantas polêmicas Mas eu teria o coração menos preenchido de amor também Eu nunca saberia o que é estudar sem se cansar Não teria vencido o medo de andar sozinha em uma cidade grande pra ir num congresso Se eu não fosse nutricionista, eu nunca teria vibrado com um paciente hospitalizado recebendo alta pra ir pra casa Eu não teria visto a nutrição em sua mais pura forma, fazendo toda a diferença na recuperação de um paciente imunodeprimido Se eu não fosse nutricionista, eu não teria tido a sensação de estar junto, no pódio, com meu atleta que eu cuido da alimentação há tantos anos Eu não teria tido o orgulho de nutrir milhares de trabalhadores que movem o nosso país, oferecendo uma comida segura e balanceada dentro da UAM Se eu não fosse nutricionista, muitas crianças ainda estariam comendo salsicha e achocolatado nas escolas Muitos idosos estariam desnutridos com escaras abertas nas casas de repouso E tantas pessoas poderiam estar ingerindo alimentos impróprios pro consumo em momentos que elas só queriam passear com a família Se eu não fosse nutricionista, as mamães de primeira viagem ainda estariam comendo canjica pra ter mais leite E dando refrigerante na mamadeira pros seus filhos antes de um ano de idade Se eu não fosse nutricionista, eu não poderia sentir a vitória de um tratamento de emagrecimento finalizado De uma pessoa conseguindo alcançar o seu objetivo, se redescobrindo, renascendo, se livrando de dores e problemas crônicos Se eu não fosse nutricionista, eu não poderia reinventar a alimentação, resgatar a cultura, o prazer em comer Porque comida tem que ser saudável, gostosa, nutritiva e sustentável Esse é o maior superpoder de quem se dedica pra construir hábitos verdadeiramente saudáveis Se eu não fosse nutricionista, eu não mudaria o mundo